Rapaz, mas que delícia que eu ia botar nele O que significa isso, seu alfado? Desculpa, seu alfado, tudo bem? Tudo bem, patrão? Estou na correria ali, nem vi que o senhor já tinha chegado Eu cheguei bem cedinho hoje Fazer o serviço aí Mas o senhor acha que dá conta de terminar isso aqui tudo hoje? Ah, patrão, é bastante terra, né? Acho que amanhã eu cabo, viu? Eu tenho que catar na carriola, levá-la para fora, né? Mas acho que amanhã eu cabo Ó, mas eu estou na correria aqui, preciso resolver algumas coisas E eu preciso sair agora Vou deixar a minha porta bem Porque a minha faxineira, ela está atrasada também Então ela falou que está chegando já Então vou deixar ali aberto para ela, porque ela não tem a chave Mas qualquer coisa o senhor me liga, tá? Fica tranquilo, apesar de material, de qualquer coisa aí o senhor pode me ligar Que eu peço para entregar, tá certo? Então, beleza então, patrão, tá? Tudo bem, então Beleza Tchau 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 Ah, seu Osvaldo Desculpa Eu já ia esquecer Se o senhor precisar usar o banheiro Lá no fundo tem um banheiro que os funcionários aqui de casa costumam usar, tá? O senhor pode ficar à vontade e pode usar lá tranquilo, tá bom? Uhum Tchau 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 Rapaz, mas que delícia de mulher putar nele, hein? Ei, que com a mulher da sua fazer um estrago, hein? Eita, nóis Eh, tô Tem e aí Tchau 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 Tchau. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ué, cadê o senhor Osvaldo? O senhor viu se tá parado. Alba, ô patrô, acordou? Ué, senhor Osvaldo, o senhor vai fazer lá dentro? Eu vim no banheiro. Não, o banheiro do funcionário lá no fundo. Falei pro senhor, esqueci minha bolsa. Ah, desculpe então, eu não lembrei na hora. Aí me deu uma dor de barriga, patrô, eu vim correndo no banheiro. Beleza? Certo. Já tava esquecendo de deixar o dinheiro da diária da Cláudia. Deixar aqui que pelo menos ela já sabe onde que tá. É, tomou um cafezinho. E então tá na sombra. Deixar aqui. Deixar aqui. Deixar aqui. Deixar aqui. uma bolachinha gostoso a Cláudia alô oi Cláudia ah você não conseguiu ir trabalhar hoje? ah sim e como que ela tá? nossa não tem problema não tá? pode ficar tranquila cuida dela amanhã você consegue ir? tá certo não que eu já tinha deixado o seu dinheiro lá em cima no vasinho onde eu sempre deixo pra você tudo bem então melhoras tá? tchau querida tchau 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 não gosto de trabalhar hoje Nossa, esse dia aqui deve ser humil Meu celular O sofazão desse lá em casa, ai meu Deus Oxi, mas é pra onde o mundo veio Cadê o dinheiro que tava aqui? O senhor Oswaldo também não tá lá fora Que estranho O que significa isso, seu Oswaldo? Meu patroa O senhor tá trabalhando lá fora Usar o banheiro eu até entendo Mas dormir no meu sofá Patroa, calma que eu posso te explicar, senhora Eu entrei pra dentro aqui, eu sentei nesse sofá gostoso aqui E acabei que cochilei, patroa Você me desculpa? Desculpa O senhor desceu de um detalhe A casa toda tem câmera Eu vou ali olhar O que o senhor aprontou aqui dentro dessa casa? E eu vou ligar pra polícia, tá? Porque cadê o dinheiro da Cláudia que tava ali em cima do balcão E a Cláudia não veio hoje Patroa, no vídeo você acha que falou O que que é aquilo ali? Eu não conferi na câmera Achei que você só tinha deixado Vou ligar pra polícia Vou ligar pra polícia Patroa, por favor, não faz isso não, patroa Tá? O dinheiro da Cláudia tá aqui, ó Eu achei que era meu dinheiro que você só tinha deixado pra mim Tá? Não ligue pra polícia não, patroa Por favor Por favor Não tinha se viu? Desconfiança o senhor É conhecido da gente faz anos E o senhor falou uma coisa dessa Me desculpe, patroa Por favor Não tá perdendo mesmo A gente pode confiar mais em ninguém Vamos fazer o seguinte Eu vou embora E a gente esquece isso que aconteceu Nunca mais vai acontecer Eu vou lá fora trabalhar Não, não precisa Você pode pegar e sair daqui da minha casa agora Tá? Pode sair daqui agora A senhora não fica brava comigo, não Vai, vai, vai Vai, sobe daqui Pelo amor de Deus Antes que eu ligue pra polícia E o sujeito tá ferrado Vai Meu Deus do céu Não é possível uma coisa dessa A gente pode confiar em ninguém mais Conhecida há anos da família Roubando? Ah não Mas eu vou ter que olhar na câmera de segurança Ele deve ter feito muito mais coisa A gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca dentro da nossa casa, viu Não é possível uma coisa dessa Não é possível uma coisa dessa Minha cancinha Gente, esse homem é doente Como que pode? Conhecido tantos anos Meu Deus do céu Não deixa meu marido ver uma coisa dessa Gente, como que esse homem teve coragem de fazer Eu não acredito Foi a hora que eu voltei pra buscar a minha bolsa A sorte que eu peguei esse homem há tempo Porque se não Só Deus sabe o que ele era capaz de fazer aqui em casa E podia até me avisar Meu Deus